Aí, o Henrique de Ferraz, DJ Henrique de Ferraz Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na aí DJ Henrique de Ferraz, isso, a Globo não pode Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Sem a posição, eu faço aquela que tu adora Sem a posição, eu faço aquela que tu adora Ah, DJ Henrique de Ferraz, tá? Pitaca gostoso, me bota gostoso 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 Me bota gostoso, me bota gostoso O Henrique de Ferraz, DJ Henrique de Ferraz Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na aí DJ Henrique de Ferraz, isso, a Globo não pode Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Faz a posição forte, aquela que tu já sabe Mas a posição forte, aquela que tu já sabe Mas a posição forte, aquela que tu já sabe Sem a posição, eu faço aquela que tu adora Sem a posição, eu faço aquela que tu adora Ah, DJ Henrique de Ferraz, tá? Pitaca gostoso, me bota gostoso 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 Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado